Como é que é pessoal? Tudo fixe? Bem, estamos aqui no evento de carros, drag e drift. Vamos filmar um coche aqui, ver as máquinas, os carros a puxar. Estamos aqui no autódromo de Luanda. Boa de carros aqui. Os carros aqui estão pausgados, né? O pessoal que está aqui a curtir e tal. Vamos filmar aqui algumas máquinas que estão por ali. Tem um boete de carros aqui. Porreirinho, porreirinho. Então acompanhem, vou fazer uns takes porreiro e fiquem ligados. I got the feeling, come back to me. I got the feeling, come back to me. I got the feeling. Se tuむ, come back. I got the feeling , I got the feeling. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?